Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as 5 melhores inteligências artificiais para ganhar dinheiro com canais Dark. E vou te ensinar uma estratégia fazendo uso dessas tecnologias que pode ser usado para monetizar vários nichos mais rápido. E se você não quer ficar ultrapassado no mercado digital, fique comigo até o final desse vídeo, pois além de te mostrar quais são essas top 5 inteligências artificiais, você vai poder usar elas a seu favor para criar conteúdos virais e ganhar muitas visualizações e inscritos para o seu canal. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, então já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos de qualidade que vão te impulsionar aqui no YouTube. Bora pra cima! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou o Wagner e agora vou te mostrar quais são as top 5 inteligências artificiais para você poder usar no seu canal Dark. E depois vou te mostrar como que você pode usar essas inteligências artificiais a seu favor para você ganhar muitas visualizações e inscritos para o seu canal, que é uma estratégia utilizada pelos grandes canais aqui no YouTube. E vale lembrar que eu não estou enumerando por ordem de importância. Portanto, já vamos aqui para a nossa inteligência artificial número 1. Então já vou começar dizendo aqui da inteligência artificial mais popular, que todo mundo provavelmente a gente já conhece, que é o ChatGPT, que eu vou falar aqui o nome dela em português mesmo, que faz parte da empresa OpenEye. O fato que essa inteligência artificial está revolucionando todo o mercado digital e levando para outro nível a criação de conteúdo. Para você ter uma ideia, o ChatGPT foi treinado com uma vasta quantidade de conteúdos que chega a ultrapassar a 3 terabytes de informações. E isso permite que ele crie todo tipo de texto, copy de vendas, roteiro para vídeos do YouTube e outras redes sociais, conte histórias com base em storytelling, pode traduzir textos para diversos idiomas, e pode criar diversos códigos para programadores e desenvolvedores da área de TI. Posso dizer aqui que é indispensável para criadores de conteúdo que têm canais aqui no YouTube e também em outras redes sociais. Seja ele um canal dark ou um canal de autoridade, tanto faz. Desde que você seja um criador de conteúdo, o ChatGPT vai te auxiliar com muita maestria. E a inteligência artificial número 2 vai para o MidiJourney, que para quem não conhece, é uma ferramenta de inteligência artificial que através de comandos transforma texto em imagens de alta qualidade e que contém muita criatividade visual. E o melhor é que essas imagens podem ser criadas em diversos estilos, dependendo de acordo com os comandos que você dá para essa inteligência artificial. Tudo vai depender das suas requisições com seus prompts de comando. E esse aplicativo funciona dentro da plataforma do Discord e de forma coletiva, ou seja, você acaba entrando em alguns canais onde existem várias pessoas que também estão criando essas imagens interativas por meio da inteligência artificial. E essa inteligência artificial vai servir para que você faça suas thumbnails com maior qualidade, você vai poder criar avatares para o seu canal dark e tudo isso com personagens que você pode criar com muita qualidade para representar o seu canal aqui dentro do YouTube. Porém, para você poder animar esses avatares, você vai precisar de uma outra inteligência artificial, que é essa que nós vamos falar aqui agora. E se você quiser aprender mais sobre essa plataforma que anima fotos, personagens, e faz com que ele possa falar, se mexer, criar expressões faciais, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo que eu gravei completo, tudo passo a passo, demonstrando essa plataforma de inteligência artificial para que você possa utilizar aí dentro do seu canal dark. Beleza? Então vamos agora para a nossa inteligência artificial de número 3. E a inteligência artificial de número 3, que vai animar aí os seus avatares, pode animar também a sua foto ou qualquer outra imagem que contenha rosto, é a inteligência artificial da plataforma de ID. Ela reconhece na imagem a parte de um rosto de um personagem, de uma foto, e ela vai fazer com que você consiga animar, e ela vai fazer com que essas fotos possam falar movendo sua boca de acordo com as palavras de uma forma muito perfeita, onde ela vai emitir sons por meio de voz sintética. ...animados para compartilhar nosso conhecimento e entretenimento com todos vocês. Não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Essa inteligência artificial reconhece toda a parte facial que contenha algum rosto nessa imagem, e faz com que ela possa falar por meio de voz sintética, e conseguindo dessa forma ter movimentos, expressão facial, tudo isso com uma perfeição muito grande para que você possa usar a sua criatividade em cima de personagens para representar aí o seu canal aqui dentro do YouTube. E se você tem um canal Dark aqui no YouTube, vale muito a pena você criar esses personagens lá no Midi Journey e trazer para dentro do G.I.D. para você conseguir fazer os seus avatares animados. E como eu falei para vocês, esses avatares vão falar por meio de voz sintética, e por isso a gente vai falar aqui das vozes sintéticas no nosso Top 4 aqui de hoje. E para a gente falar aqui da nossa inteligência artificial número 4, eu vou falar aqui de uma plataforma que utiliza inteligência artificial para transformar texto em voz sintética, que é a plataforma da Clipchamp, onde muitos de vocês já conhecem e até usam para os seus canais Dark. E ela faz parte, sim, desses Top 5 inteligências artificiais para que você use aí dentro do seu canal Dark. E ela utiliza a tecnologia Text for Speech para que você consiga transformar texto em voz sintética humanizada. E ela ainda te oferece 15 vozes em português do gênero masculino e feminino para que você possa escolher de acordo com o seu avatar aí para o seu canal Dark. Sem contar que a Clipchamp oferece também um editor de vídeo com uma qualidade muito grande e muitos recursos para que você possa editar os seus vídeos. E isso nos leva aqui para a inteligência artificial de número 5. E a nossa inteligência artificial de número 5, para que a gente possa encerrar aqui com chave de ouro, é a Rapscribe, que pode transcrever qualquer vídeo para texto. É uma inteligência artificial de última geração extremamente eficaz para canais Dark, principalmente para quem busca novidades em canais gringos. E por falar nisso, eu já vou revelar aqui para vocês a estratégia que eu falei para vocês que ia falar lá no início do vídeo. E essa estratégia consiste em você usar exatamente essa inteligência artificial da Rapscribe para que você encontre conteúdos de canais gringos que estão viralizando para trazer para o Brasil essas novidades. E você vai poder fazer isso de uma forma muito simples. E eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês aqui na tela do computador para demonstrar como que é fácil. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui para vocês a demonstração dessa plataforma aqui da Rapscribe que utiliza inteligência artificial. Olha só o que acontece. A gente pode vir aqui embaixo da página e mudar aqui a linguagem para português. Pronto. Então aqui ele já fala para a gente aqui, ó. Transcrições e legendas da plataforma Tudo em Um. Então, pessoal, essa plataforma aqui faz transcrições e legendas aí para os seus vídeos. Vou fazer aqui uma demonstração para vocês verem como que o negócio é interessante. Olha só. Se você vier aqui, ó. Comece gratuitamente. Aí você pode se inscrever pela sua conta do Google. E quando vocês chegarem nessa tela, você vai ter a opção de fazer o upload utilizando essas plataformas. Ou você pode simplesmente colar um link aqui para ele fazer a transcrição. O que nós vamos fazer? Vamos vir aqui no YouTube. E vamos supor que você está querendo pegar a notícia de algum canal gringo e transcrever esse vídeo para você trazer essa novidade aqui para o Brasil. Então vamos pegar qualquer um aqui. Vamos supor essa daqui, ó. Do Google que está falando da inteligência artificial de chatbot. A gente clica aqui, ó. E quando você chegar aqui no vídeo, pessoal, o que vocês vão fazer? Você vai vir aqui, ó. Vai pegar a URL desse vídeo. Vai dar um CTRL-C. Vai voltar aqui na Rapscribe. E vai colar aqui o link, ó. Ele está fazendo a transcrição. Pronto, pessoal. Acabou de fazer aqui a transcrição do vídeo. Aí você vai vir aqui e vai escolher qual idioma que você vai querer. Aí você sempre vai escolher a linguagem do vídeo que você pegou. Nesse caso aqui, vamos pegar, então, o inglês dos Estados Unidos. Vai pegar a versão Trial e clicar em Transcribe. Ele vai começar a preparar aqui. E pronto, pessoal. Está aqui a transcrição do nosso vídeo. A gente clica aqui, ó. E olha só que bacana. Aqui ele já trouxe toda a transcrição do vídeo. Tudo que está sendo dito naquele vídeo está escrito aqui. Aí o que você vai fazer, pessoal? Vocês vão pegar isso aqui, ó. Esse texto. Você vai copiar. Dá um CTRL-C. Vamos lá no chat GPT. Aí você vai dizer para o chat GPT o seguinte. Traduza este texto para português. E reescreva de uma forma diferente, com o mesmo sentido. Dois pontos. Dá espaço. Cola. E envia. Então, olha só, pessoal. Ele já está traduzindo aqui a primeira parte. E reescrevendo a matéria sem perder o sentido do texto. Com isso, você não vai ter problema com direitos autorais. Eu vou dar um stop aqui, pessoal. Porque esse texto aqui já está o suficiente para eu mostrar para vocês que ele faz a transcrição. E a gente joga no chat GPT e faz essa tradução com uma nova forma de reescrever. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Copia. Vamos lá no Clipchamp. Try for free. Aí a gente vem aqui em criar novo vídeo. Gravar e criar. Aí a gente vem aqui, ó, em conversor de texto em fala. E a gente cola aqui o texto lá do chat GPT. Aí você escolhe aqui o idioma português Brasil. Vou deixar na voz da Francisca. E com essas configurações aqui. Aí a gente pede para salvar na mídia. Ele já está preparando aqui o nosso áudio. Prontinho. Basta a gente vir aqui e clicar nesse maisinho para ele vir aqui para a nossa linha do tempo. E aqui está o nosso áudio de voz sintética humanizada sobre aquele texto transcrito pelo Rapscribe. Passado ali pelo chat GPT. Então, vamos dar um play aqui. O novo chatbot de inteligência artificial da Google, chamado BAD e altamente divulgado, já cometeu um erro. Introduzido esta semana, o BAD foi promovido em um anúncio online da Google que foi veiculado no feed do Twitter da empresa. No tweet, a Google descreveu o chatbot como uma plataforma de lançamento para curiosidade que ajudaria a simplificar tópicos complexos. Está vendo, pessoal? Olha só o nível da informação que você pega na gringa e traz para o Brasil. O que ele está dizendo aqui, então, daquele problema que o Google teve de criar uma inteligência artificial que já deu problema no próprio lançamento. Então, com isso, vocês vão conseguir pegar vídeos inéditos que estão acontecendo lá na gringa e trazer para o Brasil em primeira mão, utilizando essa inteligência artificial de transcrição de vídeos, mais o chat GPT para você fazer as traduções. Ok? Então, fica aí a dica para vocês. Tenho certeza que esse vídeo mereceu aqui o seu like. Aproveite para você se inscrever aqui no canal e já deixar o seu comentário. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado com muitas ideias para o seu canal Dark. E fique de olho na tela final que eu vou deixar aqui um vídeo muito bacana para te ajudar a crescer aqui no YouTube. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Fui! Fique com Deus e até os próximos vídeos.